Fala galera, bom dia! Vamos aqui mostrar uma camiseta de sublimação, uma camiseta 100% poliéster, né? Então tá aqui a nossa arte impressa, papel azul sublimático, vamos centralizar aqui em uma camiseta infantil, ó. 200 graus, 30 segundos e sem medo de se... Vamos esperar ali agora dar, né, a contagem do tempo, estamos em 20 segundos agora. É um videozinho rapidinho pra vocês aí, nesta manhã de sábado. Deixe o seu like, colaborar com o crescimento do nosso canal, valeu! E qualquer dúvida é só deixar no comentário aí que a gente vai trocando uma ideia. Sem medo de ser feliz, pode puxar, ó. Não tem borrão, beleza? Olha a qualidade da estampa. Tem outra aqui, ó, que nós fizemos, ó. Fechou? Valeu pessoal, bom final de semana a todos.